O vento norte que seduz minha razão 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 Isso aqui! Isso, gente, dois! Isso aqui! Isso aqui! Agora ele vai! É só desistir, pensar, é mentira Com a gente pra dançar Pra dançar, pra dançar Isso aqui tá muito bom Eu vou dar, eu faço som O que eu posso dizer O que eu posso dizer Vai um centímetro, centímetro Faz centímetro, centímetro